Você sonhou com uma carroça sendo puxada por cavalos? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com cavalos. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia. Sonhei que eu passava em um lugar onde tinha uma árvore muito alta, que não dava para ver as folhas de tomalta que era. Eu estava em cima de uma carroça sendo puxada por um cavalo branco. Em seguida passava por cima de capins com palhas amareladas. Em seguida o cavalo subiu uma ladeira muito alta puxando a carroça. No topo da ladeira foi um pouco difícil, mas ajudei o cavalo e conseguimos subir. Bom, em Mateus, na Bíblia, Mateus 18, 18, Jesus Cristo disse. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, esse sonho está falando que você já fez as suas ligações espirituais, mas você está no desenvolvimento, na execução do seu projeto. E essa árvore representa a espiritualidade, que está ligando aquilo que você quer. Está fazendo um sincronismo entre o espiritual e o material, entre o céu e a terra. E é por isso que você olhava para cima e não via o final da árvore de tão alta, porque, na verdade, ela se liga ao céu. Então, você está se alimentando de uma fonte espiritual, de algo espiritual que está sendo muito produtivo para você. Está vindo a somar. Por quê? Porque no final desse sonho você conseguiu subir a ladeira. Quando você ajuda o cavalo branco, isso quer dizer que você está sabendo trabalhar em equipe, o que é crucial para o sucesso do negócio. É preciso ter a noção, estar consciente de que todo o trabalho, todo o resultado é conseguido em equipe. E você está sabendo fazer isso aí. Esse desafio você está vencendo. Você sabe que precisa trabalhar em equipe e está sabendo trabalhar em equipe. Agora, é claro, a ladeira, as dificuldades ali da carroça subir e tudo, representa as adversidades que você está enfrentando pelo caminho. Mas quando o cavalo ali consegue puxar a carroça porque você ajuda, então representa que o seu esforço está sendo total para conseguir aquilo que você quer. Mas está surtindo efeito, está dando tudo certo. Talvez as coisas estejam indo meio devagar para você, mas é assim mesmo. Tudo que é bom para todos é mais devagar, é mais demorado um pouco. Tem uma pessoa da minha família que dizia assim, olha, quem come demais sempre come o pão de alguém. E esse ditado é muito verdadeiro. Então, da mesma forma, quem vai rápido demais também vai de uma forma errada. E você não pode ir com maior velocidade por causa das limitações. Mas esse sonho diz que você está vencendo os obstáculos, porque aquele cavalo branco é o seu projeto. Agora, quem vê a cor branca em sonho, lá pode ser em animais, coisas ou pessoas, recebe do cosmos o seguinte chamado, o seguinte alerta. É preciso manter o espírito de pureza. É preciso manter o caráter ilibado, a moralidade e a honestidade sempre. Este é o segredo do negócio. É isso que vai trazer para você harmonia, paz, segurança e prosperidade. É por isso que você viu a cor branca nesse cavalo. Você talvez pensa que o sucesso do seu projeto dependa disso ou daquilo. Mas o projeto ali que você quer para a sua vida, ele já está praticamente concretizado, firmado para você. Basta que você não fuja, não deixe de pôr à frente em tudo aquilo que você fizer na sua vida, os preceitos enunciados pela cor branca, pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre em tudo o que você for fazer. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali eu tenho vídeos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.